Boa noite, Jesus. Quanta alegria, quanta honra ter você aqui mais uma vez. Como foi seu dia? Você passou por dificuldades, lutas? Foi um dia de bênção, de alegria? Você pode agradecer a Deus? Se você tivesse que pensar em três coisas para agradecer a Deus, o que você agradeceria? Três coisas antes de dormir para agradecer a Deus. Bom, eu quero, por exemplo, se fosse eu aqui, se alguém fizer essa pergunta, eu ia agradecer pela minha família estar com saúde. Gostaria de agradecer a Deus porque Ele tem falado ao meu coração como resposta das minhas orações. Ele tem sinalizado algumas coisas que eu devo fazer. Eu agradeço a Deus por isso. Eu agradeceria também pelo privilégio de pregar o Evangelho, que para mim é minha vida, você sabe disso, né? Eu acordo animado pensando, hoje eu tenho que gravar, hoje eu tenho que editar, hoje eu tenho que postar, hoje eu tenho... Isso para mim é um privilégio poder anunciar o Rei dos Seis. Eu sei que eu sou um servo, talvez um dos menores, mas que alegria, que prazer poder servir ao Senhor. Eu agradeceria por isso e você, pelo que você agradece, pelo que você agradece. Hoje eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque eu quero pegar na sua mão e eu quero caminhar com você descalço. Já está de olhos fechados, caminhe comigo descalço, numa grama bem úmida. Essa grama, ela está bem úmida por causa do orvalho. Mas o céu está azul, a grama é bem verdinha, bem verdinha. E você está com os pés molhados por causa do orvalho. Pedacinhos de grama, de pequenos matinhos estão sujando os teus pés. Mas aquela sensação de grama molhada, o pé um pouquinho gelado, o dia ainda está um pouquinho frio, mas o sol já começa a aquecer. É essa sensação que você está sentindo nesse exato momento. E eu e você estamos caminhando juntos num gramado muito, muito, muito grande. Que pergunta você faria pra mim? Que pergunta você faria? Sabe, às vezes é tão bom a gente perguntar. Perguntar, via de regra, é a questão daquele que não sabe. Via de regra. O que você precisa saber? Talvez a pergunta que você fizesse pra mim, eu não soubesse a resposta. Talvez eu tivesse uma ideia. Talvez eu errasse na resposta. Talvez você se decepcionasse com a minha resposta. Mas nada disso acontece quando você pergunta pra Deus. Antes de agir, antes de planejar, pergunte a Deus. Pergunte. O que incomoda você? Quais são as suas dúvidas? Pergunte a Deus. Ele sempre dará força, coragem e ele sempre terá a resposta certa. Nós vamos dar continuidade aqui aos mais lindos capítulos da Bíblia. E hoje eu gostaria de ler vários versos aqui de Josué 1. Eu acho bem bonito, bem significativo. Então, acompanhe comigo nessa reflexão da noite, nessa oração da noite. Se você tem um pedido de oração, já deixe aqui nos comentários pra que eu possa orar por você. Não apenas eu, mas muita gente ora, intercede uns pelos outros. Aqui nesse canal que é um ministério, tá bom? Então, eu espero que você esteja com a gente aqui, fazendo o seu pedido de oração. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, tá bom? Então, o texto hoje é Josué 1 em diante, que diz assim. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseram os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Querido, Josué estava recebendo aqui a maior missão da sua vida, substituir Moisés. O lendário e extraordinário e talvez o maior líder da história de Israel, Moisés. Agora eu fico impressionado com a força que Deus concede a Josué. Ele diz, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime. Eu estarei com você por onde quer que você andar. E sabe, todos nós conhecemos bastante Josué 1-9, o verso 5 também é muito conhecido, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, não te deixarei, não te abandonarei, seja forte, seja corajoso. Nós conhecemos esses textos, mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 8, que muita gente esquece. Deus diz assim para Josué, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Quer saber o segredo de prosperar e de ser bem sucedido? Não está nos livros de autoajuda, não está com os coaches ou com os mentores. Não é Napoleão Rio que vai te ensinar a ser próspero em todos os teus caminhos. Para ser bem sucedido, você deve meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Como a gente é bobinho, né? A gente acha que fazendo mais uma faculdade a gente vai prosperar. A gente acha que se a gente fizer mais um curso vai prosperar. Se a gente fizer mais um negócio vai prosperar. Se a gente vai prosperar se fizer isso. Se investir em criptomoedas. E se nós investirmos na bolsa e fundos imobiliários. E se tivermos não sei o que. E se abrirmos uma franquia. E nananã, você quer prosperar e ser bem sucedido em todos os seus caminhos? Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Só assim você será bem sucedido. Não tem outro caminho. Consegue entender isso? Não tem outro caminho. Se você não medita na palavra de Deus de dia e de noite, você pode tentar muita coisa. Mas sempre vai falhar. Sempre. Querido, que Deus abençoe você. Que a meditação de hoje tenha aberto os teus olhos. Que você permaneça. Assim, sabe? Muito claro diante do Senhor. Que você precisa passar tempo com as Sagradas Escrituras. Eu quero agradecer a todos aqueles que estão sempre compartilhando, deixando o like. Aqueles que têm se envolvido com o canal. Aqueles que têm recebido as bênçãos de Deus através do canal. E por isso têm multiplicado a pregação do Evangelho. Eu louvo o nome de Deus pela sua vida, por você estar sempre se envolvendo aqui. Esse canal, ele é mantido por colaboradores e amigos. Pessoas que entendem que esse canal é um ministério. Existem muitas formas de ajudar. Você pode orar, você pode compartilhar. Você pode falar para um amigo. E esses colaboradores também ajudam. E existem muitas formas de manter financeiramente esse canal. E hoje, eu vou falar para você uma delas. Que é o Pix. Que é tão conhecido hoje, já tão popular. É o Pix. E o Pix é muito simples. É ministériovansaraiva.gmail.com Essa é a chave Pix. ministériovansaraiva.gmail.com Se você desejar colaborar com o canal, pode fazê-lo através do Pix também. Que Deus abençoe você. Vou deixar aqui o Pix no comentário, na descrição. Para aqueles que assim o desejarem. Um grande abraço a você e vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai. Obrigado. Porque o Senhor nos dá forças. Obrigado porque o Senhor nos torna corajosos. Nos ajude a meditarmos na Tua lei de dia e de noite. Que o nosso coração seja Teu. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu carinho. Fique com cada um de nós, Senhor. Nos permita descansar. E que amanhã estejamos na Tua presença. Fique ao nosso lado sempre. É o que pedimos e agradecemos. na certeza de que agora vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Vem o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.